Vou te explicar por que muitas mulheres não são felizes nos relacionamentos. E pra te explicar o porquê, eu vou me basear no meu trabalho, naquilo que eu faço. Entenda que parte da minha função é tirar dos olhos das mulheres uma coisa chamada óculos cordeirosa, que impede elas de verem a realidade dos fatos. As mulheres, elas só se envolvem com os homens errados, elas só estão em relacionamentos abusivos, elas só são desvalorizadas e não são felizes quando elas não enxergam de fato aquilo que está acontecendo. Exatamente. Porque uma vez que uma mulher sabe o que está acontecendo, ela facilmente deixa de gostar do homem, ou então ela pula fora, ou quando o cara vale a pena, ela vira o jogo e muda o comportamento dela pra fazer ajuste nos relacionamentos. Só que a maior parte das mulheres não tem vivência, não tem experiência de vida. Ou então quando tem experiência de vida e teve múltiplos relacionamentos, aconteceu de não ter uma inteligência emocional pra perceber os erros e usar isso a favor de si numa próxima vez. O que acontece é, quando uma mulher me conta algo, eu automaticamente tiro dela a fantasiosa dor que ela está tendo. Porque geralmente até a dor dela não é uma dor real. A maioria das mulheres não enxerga de fato qual é o relacionamento que tem, quem o outro é, e dificilmente está percebendo suas próprias atitudes dentro da relação. Lindas, muita parte do sucesso do meu relacionamento é mostrar pras mulheres que a história que elas estão contando pra elas não é bem assim. E acredite numa coisa, cada uma de vocês conta sim uma história pra si. E na maioria das vezes vai ser uma história pra justamente não sentir dor. Então você conta uma história pra si de que talvez o homem não esteja indo até você porque ele está com medo do amor ou do tamanho do sentimento e de não saber lidar com isso, quando na verdade ele simplesmente não está de fato interessado em você. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior. Há mulheres que contam uma história pra si de que estão em uma relação quando na verdade elas não estão. Ih, rapaz. Parte apenas do lado delas. Só que quando eu tiro esse óculos cor-de-rosa, mostro pra elas a verdade. E expõe os fatos como eles de verdade são. Essas mulheres elas não entram em um estado de sofrimento. Elas entram em um estado de libertação. Porque enxergando a realidade você tem a possibilidade de decidir pra onde você vai. Uma vez que você não enxerga como o homem é. Uma vez que você acredita em algo que muitos deles te contam e que geralmente impunham culpa sobre você, você acaba tendo um sofrimento por uma causa que não é real. E é aí que eu digo que a mulher ela está sofrendo por um medo que não existe. Então quando eu dou um alerta pra ela e digo, para aí, calma aí. Não é que você está sendo insuficiente. É que ele está descarregando sobre você algo ao qual ele não sabe lidar. Entenda que saber quando um homem tem baixa autoestima, acaba bloqueando ele de colocar a culpa em você. Porque um homem com problema de baixa autoestima e que além de tudo, descarrega nos outros as suas frustrações, tende a culpar a mulher e fazer com que ela se sinta ineficiente dentro da relação. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Então vem aí o meu papel de simplesmente, peraí, vamos dar nome aos bois, vamos organizar a casa e vamos tirar esse óculos cordeirosa. Porque sem o óculos, você é capaz de enxergar quem as peças são. Você, ele e a situação. Então o meu curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida, é justamente, amiga, não um choque de realidade, mas um abrir cortinas que vai mostrar o que acontece de fato na vida. Pra que você não fique mais feito uma barata tonta, tentando entender como ele funciona, enquanto você se joga toda a responsabilidade. Linda, quando você é uma aluna minha, você tem a oportunidade de vivenciar um mundo muito melhor. Um mundo aonde você decide o tipo de vida, o tipo de relação, o tipo de homem e até mesmo quem você quer ser. Você aí está preparada para enxergar as coisas como elas realmente são? Então faz o seguinte, clica no link ou no botão que existe próximo a esse vídeo e seja nesse exato momento uma aluna minha. O curso será seu para sempre, incluindo as atualizações deles sem custo algum. E você saberá como se tornar uma mulher com emocional blindado, como ter poder de conquista. E acima de tudo, como magnetizar os homens na cama e tudo aquilo que você quer pra sua vida. E você ainda recebe 30 dias grátis pra estar conversando diretamente comigo. Aonde, amiga linda, você vai me contar exatamente a sua história? E eu vou captar aqueles momentos da sua história, amiga linda, que mais você precisa enxergar as coisas como elas realmente são. O curso é extremamente acessível. Ele é parcelado em 12 vezes. E você está tendo nesse momento, inclusive, a oportunidade de receber 3 bônus sem custo algum se você se inscrever nesse exato momento. Que é o curso Pompoarismo das Poderosas, a famosa ginástica íntima. O curso Striptease para iniciantes. E o curso Emagrecimento Emocional. Amiga linda, clica nesse exato momento no link que existe aqui próximo a esse vídeo. E inscreva-se pra que eu possa te ajudar a você tirar os óculos cor-de-rosa. Pra que você possa enxergar as coisas como elas são. E assim você decida o tipo de vida que você aí quer ter. Vai, amiga linda, clica agora no link ou no botão.